E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezé de mais uma vez. Hoje pessoal, pra mostrar a utilização da Master Pillman. Ela já tá aqui, ó, tá posta aqui. O mestre Davi vai cortar, começar a cortar os pisos da área externa ali, pessoal. Estamos fazendo essa área externa aqui, ó. Porcelanato muito bom. E o mestre Davi vai começar os cortes com essa máquina. Como eu disse pra vocês, essa máquina faz parte da nossa equipe. Máquina não é só minha. Toda a nossa equipe vai usar essa máquina. Eu vou gravar vídeos pro meu canal. O Davi vai gravar pro canal dele também. E aqui tá ela, pessoal. Aqui tá a Master Pillman. A gente já mostrou pra vocês no outro vídeo. Ela na caixa. E agora nós vamos começar a usar ela na prática mesmo, né Davi? É isso aí. Manda bala aí, mestre. Corta o pis aí. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Detalhes dessa máquina aqui, pessoal. A máquina, a Master Pillman, todas as máquinas da Montolite, pessoal, elas têm uma exclusividade, um diferencial das máquinas brasileiras. É de um varão só. Então, essa máquina, pessoal, ela tem um único varão, tá? Diferente das máquinas que nós temos no Brasil, que tem dois varões. E todo mundo que é azulejista no Brasil sabe que essas máquinas de dois varões, elas começam a dar folga, elas começam a dar jogo e começam a cortar torto. A Master Pillman, pessoal, é uma máquina de um varão só, tá? E, além dessa particularidade, pessoal, as marcações para fazer recorte, rodapé, é show de bola. É sensacional, pessoal. Dá uma olhada nas marcações dessa máquina. Visíveis, bem grandes mesmo. Até 55. É isso. Com corte de 55 centímetros. E dos dois lados, pessoal, ela tem essas... essas... essas aços aqui que dão um esquadro também dos cortes. é show de bola, pessoal. Conforme for... a gente for trabalhando com ela aqui, a gente vai tirando mais particularidades delas para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, Davi! Valeu! Valeu, pessoal! Um abraço! Em breve, mais... mais explicações, mais vídeos usando essa máquina aqui. Mas, cara, estamos usando ela aqui na obra já para fazer os recortes. É show de bola. É sensacional! Valeu! 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 É isso aí, pessoal! Mostramos o panorâmico da máquina. Está aqui. Vamos continuar usando ela. Curta esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, os novos comentários para uma nova matéria. E para você adquirir uma máquina como essa, é só entrar na descrição desse vídeo. Aqui embaixo vai ter o link, pessoal, da Montorinte Brasil. Entra lá e dá uma olhada lá nas máquinas. Tem vários modelos e aí você escolhe lá o que mais agrada a você. Os modelos que são para o uso da sua obra aí. Beleza? Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!